Graças a ti, ó bom Deus, pois mandaste vida dos céus Por Jesus que trouxe o perdão e redimiu-me da perdição Graças dou a ti formador Pelas bênçãos por teu favor Jubiloso agora estou Pois Jesus Cristo me resgatou Graças dou a ti Deus te amou Pois tu ouves o meu clamor Só a ti minha alma se atém Graças te dou, Pai do Sul, o bem Louvarei ao bom Jesus, o Santo Redentor Sua poderosa mão veio me libertar As promessas cumprirá pelo seu grande amor E por graça no seu reino irei morar Glorifico ao bom Jesus, Santo e fiel Senhor Eu me alegro em sua lei, sempre a seguirei Nada pode me deter, vivo em seu amor Seu querer inteiramente aceitarei Aleluia, eu serei como é meu Senhor No glorioso dia em que Ele do céu voltar Nesta vida me sustenta O bom Consolador Pela fé que me ajuda a caminhar Ó bom Jesus, o bom Jesus, veio morar No meu coração e assim o consolar Glória sem fim ao Redentor Filho do eterno Deus, o Criador O bom Jesus, o bom Jesus, o bom Jesus Jesus, o bom Jesus, o bom Jesus Jesus, o bom Jesus, o bom Jesus Jesus me deu o celeste e o mundo Para engrandecer a Deus E pelo Espírito Divino Esse canto Esse canto eleva os céus Teio em mim Teio em mim Info e mal Criador Me mal Criador Um canto de amor Teio em mim Teio em mim Un im al Redentor Aos céus elevo meu louvor Jesus tornou-me venturoso Minha vida transformou O hino santo glorioso Em minha alma colocou Tenho em mim um imo ao Criador Um canto de amor, de eterna gratidão Tenho em mim um imo ao Redentor Aos céus elevo meu louvor Um novo hino lá na glória Com os anjos cantarei Será um hino de vitória A Jesus, o grande rei Tenho em mim um imo ao Criador Um canto de amor, de eterna gratidão Tenho em mim um imo ao Redentor Aos céus elevo meu louvor Aos céus elevo meu louvor Senhor, fiel a Ti até o fim Meus passos guiem em Teu amor Senhor, és tudo para mim Na plenitude estarei Os céus abertos eu verei Eternas bênçãos ser darei Servindo a Ti, Senhor, meu Rei Veneração, fé e temor Veneração, fé e temor Estejam em meu coração E do pecado, ó Senhor Viva-me, ó Senhor, fé e temor Viva-me, ó de Tua mão Na plenitude estarei Os céus abertos eu verei Eternas bênçãos ser darei Servindo a Ti, Senhor, meu Rei As trevas vindos sobre mim Não temerei Pois o esplendor Da Tua luz que não tem fim Me guia ao Teu lar, Senhor Na plenitude estarei Os céus abertos eu verei Eternas bênçãos ser darei Servindo a Ti, Senhor, meu Rei Deus enviou do céu Jesus o Salvador Afim de neste mundo Premir o pecado A Cristo vou ouvir E pela fé andar E a glória eternamente No céu vou desfrutar Avante eu vou Com Cristo eu vou Para entrar no eterno reino De esplendor Sigo pela graça e fé A Jesus o Salvador Nada quero deste mundo Avante eu vou No dia do Senhor No dia do Senhor Os anjos tocarão A celestial trombeta Que todos ouvirão Retornará Jesus O nosso Redentor E em glória sobre as nuvens Cercado de esplendor Cercado de esplendor Avante eu vou Com Cristo eu vou Para entrar no eterno reino De esplendor Sigo pela graça e fé A Jesus o Salvador Nada quero deste mundo Avante eu vou Jesus o Salvador Ao céu me levará Receberei a herança Que preparada está A Deus o Pai verei Com Cristo estarei E todos os remidos No céu contemplarei No céu contemplarei Avante eu vou Com Cristo eu vou Para entrar no eterno reino De esplendor Sigo pela graça e fé A Jesus o Salvador Nada quero deste mundo Avante eu vou Amém Música Ó Senhor da glória, Rei Celestial, sempre tens total vitória sobre todo o mar. Redentor Celeste, Fonte do Saber, Para nós previeste, Sobre a cruz morrer. Tu nos libertaste da escravidão, Com Teu sangue Tu pagaste nossa transgressão. Nossa fortaleza, Nossa paz e luz, Nossa glória e riqueza é em Senhor Jesus. Amém. 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 Por graças fomos salvos do mundo enganador Fomos também comprados com o sangue de Jesus Alegres serviremos ao nosso formador Cantando santos rimos a Deus nosso bom Criador Em Deus confiaremos Nas nossas provações A nada teveremos Com sua proteção O seu conforto temos em nossas aflições Sempre triunfaremos com sua forte mão Alegres serviremos ao nosso formador Cantando santos rimos a Deus nosso bom Criador Alegres caminhemos com o bom Pai de amor Seguindo triunfantes Pois do mal nos livrou Nós fomos adotados Filhos ao Criador Filhos ao Criador Filhos ao Criador A Deus nosso bom Criador Filhos ao Criador Fomos adotados Filhos ao Criador Eram os mortos Portos Nas sobras Mas Jamais Tivemos Divina Paz Glória Ao bom Jesus Já temos Sua luz Teve Nos bem Poder Para Vencer Nós Fomos Feitos Do mundo A luz Por Nosso Mestre Cristo Jesus Firmes Devemos Ser Nunca Ao mal Serer Avante Para os Céus Claro Do Bom Deus Já Deste Mundo Não Somos Mais Temos Moradas Celestiais Templo Templo Grande Deus São Os Eleitos Seus Viv Vamos No Temor Do Salvador Salvador Todos Unidos Queremos Jesus E Jesus Os Seus Remidos Ao Céu Conduz É Bom Viver Seu Amor Aos Olhos Do Senhor Humildes E Fieis Ao Rei Dos Seus Amor Deus De Jesus Com justiça Ele te confirmará O lugar Da tua tendia Habitação O Senhor Ampliará Toda arma Contra ti Prosperar Não poderá Quando O inimigo Contra ti Se levantar Cristo te Defenderá Toda arma Preparada Contra ti Te combate Mas jamais Te vencerá Pois Jesus O teu Amado Redentor A vitória Te dará Toda arma Contra ti Prosperar Prosperar Não poderá Quando o inimigo Contra ti Se levantar Cristo te Defenderá Poderá Na eterna glória Na eterna glória Não te Lembrarás Das angústias Deste mundo Enganador Pois ali Eternamente Estarás Estarás Com Jesus Com Jesus O vencedor Toda arma Contra ti Prosperar Não poderá Quando o inimigo Contra ti Se levantar Cristo te Defenderá Estarás Toda arma Toda amor Lutar devemos todos, com fé e com valor Vestidos de justiça, com armas do Senhor Singidos da verdade, podemos pelejar Calçados no Evangelho, iremos triunfar De Deus a armadura, devemos tomar Para na peleja, podemos triunfar Da fé escudo temos, podemos batalhar Avante valorosos e sem desanimar Combateremos firmes com celestial valor E tudo venceremos, em nome do Senhor De Deus a armadura, devemos tomar Para na peleja, podemos triunfar Proezas nós faremos Por Cristo Redentor Vitória cantaremos, em nome do Senhor Mostraremos as virtudes do nosso grande Rei Nós somos seus remidos, guardemos sua lei De Deus a armadura, devemos tomar Para na peleja, podemos triunfar Para na peleja, podemos triunfar Amém